oi oi fala comigo seus ousados e ousadas do canal pico dos rolês eu sou gomes e eu sou quem e quem tá gravando é o Bruno tá beleza então pessoal falando continuando tamo lá decathlon Campinas e por esse mesmo motivo eu tô usando máscara antes de mais nada como você já viu no título desse vídeo ele fala dele a Mário inflável da Cash chegou no Brasil e exclusividade pico dos rolês só nós tem a gente vai gravar de primeira esse vídeo aqui essa barraca vai passar a vinheta quando a gente voltar a gente já vai entrar inflando o colchão esse coisa aqui e vocês vão aí já fala em seguida Beleza vamos lá E aí 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 Eita Quantos PSI? Sete PSI Sete PSI, que nem uma barraca Já tá cheio, rapaziadinha Vai, já tá cheio, hein Deixa eu pegar pra ver aí Pessoal, sejam todos muito bem-vindos A Decathlon Campinão Ao canal Pico dos Rolês e da minha loja A Decathlon Campinas, tá? Eu sou o Gomes, se você não me conhece ainda Eu sou o Gomes e quem tá gravando é o Bruno Sou eu Nós somos o canal Pico dos Rolês E a gente traz exclusivamente pra vocês Produtos tecnicamente falando, beleza? Vamos mostrar primeiro as dimensões, vamos No vídeo de hoje a gente vai falar desse armário inflável E aí vamos falar das dimensões aqui O armário inflável, né, tem exclusividade Tá chegando agora Tá? 260 litros Não, foi bem mais rápido, hein Foi uns 10 segundinhos pra encher Dimensões Olha lá 55 de largura 80 de comprimento E 1,40 de altura Tem uma garantia de Cadê? 5 anos? 3 anos? Ih, não tem É um produto inflável Então eu acredito que seja uma garantia de 5 anos Bom, a gente coloca aqui Vamos, depois a gente vê Beleza, é, depois a gente vê Então, ó, como a gente viu o armário Vamos abrir ele, tá bom? É, vocês viram a gente inflando Ele abre aqui Boa Ó, esse aqui é rígido É, repossado, hein, véi Olha só Tem do lado de fora Uma coisa aqui, ó Um porta-treco Aham Dá pra amarrar mais alguma coisa aqui Deixa eu mostrar, Daniel Deixa eu mostrar, Daniel Um coisinho aqui Tem mais Ah, um negócio aqui O que será pra que serve isso aqui, mano? Pra deixar ele aberto a porta, né? Nem barraca É, tem mais um porta-treco aqui do lado, tá vendo? Cara Preço Preço Ele custa R$650 hoje Lançamento Dia 25 do 8 de 2021 2021 Ele custa R$650 Cara, eu achei ele bem repossado Pra um armário Vocês viram que ele vem nesse Nesse bag aqui, ó Quanto que ele pesa, Gomes? Não tem um peso aqui Quatro quilos Quatro quilos? Bem leve Cara, eu achei mais leve do que isso, na verdade É... Ele não precisa ser impermeável Mas ele é Deixa eu dar uma volta aqui Pra mostrar atrás também Lateral É, tem um quadro aqui pra você prender, ó Na lateral Dos dois lados tem Ali pra encher Ele enche pelo fundo Bem rapidinho Demorou uns 10 segundinhos pra encher Nem ir É, um pouco mais Eu achei que a gente ia fazer um vídeo bem demorado Mas foi um vídeo bem rápido Ele é bem simples O que eu achei estranho, Gomes É Ele tem speck pra prender no chão Não? Não Mas ele tá meio mole, não tá não? Ah, tem sim, ó lá Não é? Não é Não é Pra dar equilíbrio Eu acho que ele Tá meio mole aqui Eu acho que ele tem que tomar um pouco mais Deixa eu ver Ele tá dizendo que é 7 psi É, tá cheio É isso Mas ele tem esses ganchos aqui, ó Pra você fixar dos dois lados Aí ele vai dar mais estabilidade Ah, tá Você fixa isso daqui no chão Não, não é no chão Não, você É, ó Abre ele aí Ah, não Não é no chão, não O que que é isso aqui, Gomes? Ó, eu acredito que essa tira aqui, ó É pra você prender na lateral da Prender na lateral da barraca Do local onde você esteja Pra ele ficar fixo no chão Ou no chão não Parede, né? Eu acho que é isso mesmo Aí se você quiser Você aumenta Ou diminui Tá vendo? Ou pra pendurar alguma coisa também Não, eu acho que é mais pra prender alguma coisa do lado, Bruno Porque tem dos dois lados, né? Uhum Então, como eu já falei De um lado tem dois porta-treco Do outro lado tem um Internamente tem um porta-treco aqui Três prateleiras Tem a parte de baixo, também dá pra usar É, pra colocar, sei lá Um tênis, calçado, comida É Bem simples, prático Ó, tem um manual aqui Dizendo aqui Vamos ver Tem quantos minutos já De tempo aí? Seis minutos Seis minutos Pessoal, a gente Ah, aqui, ó Ah, que legal Olha aqui, ó Dá pra colocar dentro da barraca mesmo, cara Tá vendo? Lembra do varalzinho? Que a gente pensou que não servia pra nada? Ó, tá vendo aqui, ó Ó, ele mostra aqui, ó Como prender, ó Dá pra prender na janela também Naquela parte da janela É o gancho que eu falei, cara Ó, ele também fala Dá pra usar aqui, ó Ó, não deixar na chuva Porque aí não é impermeável E não é cortavento Não subir em cima Ó Não colocar peso em cima também Ó, peso máximo 5 quilos Em cada prateleira É, olha aí E é isso Aham E aí, Gomes? A pergunta Cara, eu curti, hein, véi Compraria ou não compraria? Eu compraria, véi Mas, é claro, aquela pessoa Que tem um equipamento grande E precisa disso aqui Pra longos dias Antes de encerrar Vamos guardar ele Pra ver como é que fica Vamos fechar ele aqui de novo Ele desce certinho Não precisa nem dobrar Ou precisa? Acho que não, véi Ó Vê aí E aí, cara Bota o botão de bola Sai Bota o botão de bola Não sai Nossa, não sai Não sai E aí, tá dando um bonito pra mim Vê aí Aí, do Veste, bicho Pessoal, se vocês souberem Um jeito de guardar melhor Já vem que vai esquecer Sem bolos de burro E depois eu venho com as intimidades. Bom, é dia das crianças, né? Vale lembrar também que ele não substitui aquele outro armarinho, porque aquele outro armarinho, além de ser rígido, tem espaço para fogareiro, né? Coisa que esse não tem. Cara, eu acho que esse aqui é mais para aquele tipo mantimento, saca? Ele é todo fechado. Ó, não foi difícil não, hein? É, e a primeira vez, depois que pega o jeito... Vai, Gomes, considerações finais. Cara, eu gostei muito. É uma coisa que o pessoal estava pedindo fazia um tempo já. Não é grande? Coloca aí, Gomes, do seu lado, para você ver. Ó, relativamente pequeno. Dá para ficar guardado depois em qualquer lugar, em cima da geladeira, em cima do aguada roxo, Embaixo da cama. Embaixo da cama. Cara, eu curti. Eu curti. Dá para levar bem. Não é pesado. Pessoal, ó. Estamos chegando ao fim do vídeo. Porque é isso. A gente montou, desmontou. Falou que ele não é impermeável. Ele não resiste à chuva, como eu falei no começo, tá bom? É bem prático. É prático. Dá para enfolar ele rapidão. 5 quilos por bandejo, o máximo. É. E vale a pena. Vale a pena, vale a pena. Quanto caiu o preço, Gomes? 649,99. Pessoal, eu acho que é isso. Não sei o que você achou aí. Dá seu feedback no final. E vamos lá. É isso aí. Curte, comenta, compartilha. E chama seus amigos. É nóis. Valeu, tchau.